Olá meus queridos, tudo bem? Mais uma propriedade rural aqui no nosso canal, dessa vez essa chácara muito bem localizada com tamanho excelente, são 6 hectares, tem bastante pasto ali embaixo fica pertinho da cidade, daqui dá pra ver a cidade de Garanhuns, Pernambuco que lugar agradável pessoal, bem ventilado, é um lugar alto olha essa casa, casa toda varandada, ali atrás tem outra estrutura ali com alguns quartos e com estrutura pra área gourmet, daqui a pouco eu vou mostrar a casa pra vocês a casa é muito boa, ela realmente é toda varandada, espaço aqui pra garagem tem bastante pé de fruta, tem pé de manga, tem bastante pé de fruta aqui, viu? eu vou mostrar com detalhes pra vocês, deixa eu descer aqui um pouco na entrada da propriedade, pra mostrar pra vocês a vista que tem daqui, inclusive essa área aqui de pasto a propriedade vai até lá perto daquela pé de jaca lá embaixo essa área aqui, tá separada aqui, tá bem dividida com o cerco isso tudo aqui é pasto, viu? tem 2 hectares e meio aqui só de pasto olha que bonito tudo verdinho aqui vento é bastante vento, vamos ver se esconde aí no vídeo mas é o barulho do vento que lugar agradável pessoal oportunidade, viu? tá num preço muito bom, na descrição do vídeo o nosso contato, pra você também mandar mensagem pra gente agendar uma visita aqui tem energia, internet poço, poço aqui tem uma vazão boa tem um poço na parte de cima ali ao lado da casa, tem um poço na parte de baixo lá, embaixo daquele pé de jaca a porteira fica lá embaixo como eu falei, né? são 6 hectares eu não vou conseguir andar por toda a propriedade mas se você quiser visitar aqui, né? se não um dia e um horário com certeza a gente vai andar pela propriedade toda, tá bom? nós vamos andar pela propriedade toda pra você ver com detalhes eu vou mostrar a casa ainda pra vocês ali com detalhes, vamos entrar são 3 quartos, sendo um suente, tá? na casa, casa novinha isso tudo aqui é pasto, viu? são 2 hectares e meio só de pasto, vai até aquela outra seca lá na frente e desce até aquele pé de jaca como eu falei, embaixo daquele pé de jaca tem um poço e ao lado da casa tem outro poço a vizinhança aqui é tranquila só o cria gado aqui do lado vamos subir lá pra casa vou acelerar um pouco o vídeo aqui pra gente ganhar tempo vou mostrar a casa e mostrar outro pedaço lá pra vocês pronto pessoal, vamos entrar aqui na casa agora tem aquela outra estrutura que eu já falei pra vocês no início do vídeo que é uma estrutura boa tem, vamos fazer uma área gourmet ali tem dois quartos, tem aquele primeiro andar tem um depósito nos fundos aqui dá pra colocar uma piscina mas veja o tamanho dessa varanda né? varanda bem espaçosa e olha a vista que você tem daqui da sua varanda bem larga, né? olha, cabe um carro ali tranquilamente na verdade cabe vários carros e a casa como é novinha, pessoal casa boa bem agradável temos a sala, né? pra dois ambientes aqui fica a cozinha toda revestida na cerâmica cozinha boa e aqui nós temos são dois quartos, tá? aqui nós temos esse quarto primeiro aqui o banheiro social aqui o outro quarto que é a suíte aqui está o banheiro da suíte a casa realmente é muito boa bem construída e novinha a casa aqui nós temos essa área de trás aqui onde fica a lavanderia tá? a área de serviço na verdade coberta telhado todo novinho madeira boa toda invernizada madeira aqui atrás ainda tem essa estrutura aqui que dá pra fazer uma área de churrasco aqui também, né? a garagem uma garagem comprida cabe vários carros aqui, né? um atrás do outro coberto eu vou mostrar qual a rodeada vou mostrar aquela área ali ali dá pra ver o poço já, olha vazão do poço 3.500 litros de água por hora tá bom? se for o caso se quiser colocar uma piscina aqui dá certo também espaço bom ao lado da casa daqui a pouco a gente vai andar um pouco mais pra lá deixa eu ir por aqui pra mostrar esse espaço aqui é porque o proprietário acabou que passou um dia sem vir por aqui e o mato cresceu um pouco mas aqui é um campinho de futebol já tem as traves ali tá? então dá pra fazer um campinho aqui tem um espaço pra um campinho de futebol esse outro espaço aqui é onde eu falei que dá pra fazer pra colocar uma boa piscina aqui, né? porque aí ficaria de frente pra essa outra área caso queira fazer uma área gourmet mais afastada da casa tem essa opção aqui olha que espaço bacana espaço bom coberto já tem toda a iluminação ainda tem essa varanda aqui na frente aqui tem um quarto na verdade é uma suíte o banheiro fica aqui aqui tem outro banheiro e aqui tem mais um quarto tá certo? aqui por trás nos fundos tem um depósito é a propriedade vai até lá em cima tá certo? vai até lá em cima muita terra pra lá viu? tá pessoal? aqui tem duas opções deixa eu explicar melhor pra vocês aqui eu ainda vou andar um pouco mais pra lá mas deixa eu explicar pra vocês em relação ao tamanho tem como você comprar essa propriedade aqui de duas formas ela completa com seis hectares ou do campo de futebol pra cima que vai pegar a casa principal e vai pegar essa outra estrutura aqui que tá quase pronta a área gourmet a área de lazer aqui se você quiser colocar uma piscina nesse espaço aqui dá certo também muito espaço tem aqui pra colocar uma piscina então só explicando melhor aqui tá o campo de futebol tem uma cerca que passa logo ali depois do campo de futebol certo? indo direto nessa cerca fazendo esse quadrado aqui pra cima com a casa com aquela outra estrutura de todo aquele espaço lá pra cima é um valor é 300 mil reais certo? essa casa novinha aqui com a outra parte ali de baixo que é essa parte de cima dá 3 hectares e meio da cerca pra baixo onde tem ali o pasto dá 2 hectares e meio total de 6 hectares a parte de baixo é 100 mil reais lá a documentação é contrato de compra e venda a parte de cima é a escritura pública onde tem a casa e aquela outra estrutura e mais terreno lá pra cima é a escritura pública é 300 mil reais tá certo? eu vou filmar um pouco mais pra ali pra vocês acompanharem e ver o pedaço mais vai ver mais um pedaço aqui da propriedade então deu pra entender aí, né? do campo pra cima dá 3 hectares e meio e o valor é 300 mil reais do campo pra baixo onde tem todo o pasto é 2 hectares e meio e o valor é 100 mil reais se quiser comprar tudo melhor ainda se for com mais mais terra ali tem coberta ali onde tem um cavalo tem um coxo ali e a propriedade aqui essa chácara vai até aquela próxima cerca ali tá certo? tem várias divisões aqui, né? é bom que já tem bastante divisões onde você pode colocar alguns animais e enfim fazer pasto tá bom? pessoal mais informações você já sabe tá lá nesse próximo vídeo meu contato também na visita é só ligar tá bom? Deus abençoe faz sempre um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau! Obrigado.